Música Velhas folhas amarelas Que escrevi quando criança São as lembranças mais belas Que a saudade hoje alcança Ao deixar a minha terra Pra buscar o que sonhei Na casinha ao pé da serra Este versinho cantei Adeus, terrinha querida Menina bonita que eu tanto amei Adeus, meu povo educado Eu vou pra bem longe Se volto, não sei Adeus, estrela dourada Adeus, olhos verdes Meu grande amor Peça sempre o sucesso E a vitória do seu cantor Hoje, dez anos depois Por mais que pareça incrível Permanece entre nós dois Este amor quase impossível Escrevi outro versinho Na mesma simplicidade Pra levar ao meu benzinho A mensagem da saudade Eu bem, aquele meu sonho De ser um artista já consegui Com minha sinceridade Voltei na subida E depois venci Fui muito incentivado E bons aplausos eu recebi Mas este meu coração Ainda hoje pertence a ti Ainda hoje é um amor Ainda hoje é um amor